Hoje, pela primeira vez, vamos dar início a mais um que vai entrar para a nossa formação de mão de faca. Fala seu nome, macumbeiro. Rogan Veloso. É, eu não sei nem por nome de conversar, de verdade. Filma a cabeça. Filma isso aqui, ó. Ali debaixo, se você tocar a demanda aqui, colocar o nome da pessoa ali debaixo, você arrebenta com a sua. O trabalho é muito silêncio. Tá muito silêncio. Não tô ouvindo nada. Você já viu algum trabalho no meu ficar silêncio? Não. Nunca. É a mesma coisa que você tem que fazer. Vamos lá. Vou explicar uma coisa para vocês. É... Todos os cargos que existem dentro do tempo de tumbada tem que ganhar mão de faca. A mão de faca é uma autorização para você fazer corte. Particularmente, você tem autorização de fazer corte, você tem autorização de fazer a baixa magia. Você ficar sendo preparado para fazer determinadas magias. Na minha família tem uma tradição de magista. Você se preparar para você realizar feitiço. Com perfeição. Saber fazer uma comida de santo, saber oferecer, saber pedir licença aos reinos. Saber fazer o ritual, trazer o resultado. Então, hoje, pela primeira vez, vamos dar início. Há mais um que vai entrar para essa formação de mão de faca. Porque são longos, dois a três anos aí para conseguir pegar a mão de faca. É muito ensinamento. É muita doutrina que a gente não mostra no canal. Então, por isso, aqui eu te passo a banca. Assume a ponteira. Banda recebida. Fala seu nome, macumbeiro. Rogan Veloso. Banda recebida. Agora, só tem uma coisa. Beleza? Você quer confirmar essa macumbe aí? Quer? Quer? Confirma com isso aqui. Ali de baixo, se você tocar a demanda aqui, colocar uma pessoa ali de baixo, você arrebenta a pessoa. Se você tocar uma amarração, você amarra a pessoa. A corrente passa aqui. Então, através desse instrumento, também você consegue fazer muito feitiço. É... Eu não sei nem por onde começar, de verdade. Filma a cabeça. Começa a pensar, pergunta para eles. O que você faria? O que é o certo? Se você está com tudo na sua mão, o ritual na sua mão, você como Logan, você está de frente. Se você como Talazel, está de frente. Aqui eu ofereço essa luz para vós. Vamos hoje, Ana, é sete encruzilhadas, eixo sete encruzilhadas. Que vós possam estar levando todos os pedidos, estar levando toda a necessidade, possa estar abrindo o caminho, possa estar trazendo a prosperidade, possa estar trazendo a sexualidade, possa estar levando tudo para a Astarote. Eu ofereço a voz um brinde de bebida, um brinde a voz. Aqui em banda, meu irmão, tem um ato muito importante de atuar, que é o quê? Na nossa família, tem a tradição de gritar em cima. gritar em cima, muitas vezes assim, a gente põe a emoção para fora, porque justamente essa emoção já é uma energia acumulada dentro da gente que a gente coloca para fora, e através dessa energia também a espiritualidade ajuda a trabalhar. Isso eu trabalho muito em silêncio. Está muito em silêncio, não estou ouvindo nada. Eu vou falar palavras, para falar os pedidos, as confirmações. você já viu algum trabalho meu de cá em silêncio? Não, nunca. É a mesma coisa que você tem que fazer. Vamos lá, já acendeu o charuto, já colocou a bebida, já acendeu a vela. O que mais falta agora? Gritar em cima, botar a energia para fora, perante minha banda, perante a que manda, perante o povo do galho, o povo do catarro galho, que é a força das minhas mãos, que é a força do meu atabaque, toda a festa cantada a vós, toda a dedicação, todo o suor derramado no chão, todo o meu esforço que eu dou para vós, grande e poderoso ao seu nome, divindade Astarote, que vós, rainha das sete cruzilhadas, e rainha das sete cruzilhadas, com a grande festa que eu sempre dou a vós, há de confirmar e afirmar e afirmar este trabalho, este feitiço, para que todos aqueles que tiver fé em ti, em ti confiar, e em ti reverenciar, Deus, a tua amor há de olhar, prosperidade há de prevalecer, a fortuna, e o bom saber, que assim seja, assim será, não quero você gritando assim para melhor, com força, com a certeza, que através desse ritual, com a através dessa festa, com a através do seu axé, a vida da pessoa lá vai mudar, não quero tabateiro, quero chefe de atabaque, dentro da minha timbana, feiticeiro, que quando colocar a mão no atabaque, ou uma pessoa levanta, ou uma pessoa cai, dentro da feitiçaria, eu quero que você use atabaque, não só desde para festa, mas também para feitiçaria, você sabe usar ele para festa, para festa é muito bom, para corrente, para desvomento, tudo é bom, agora eu quero que você aprenda a usar ele para feitiçaria, para o trabalho, para a mandinga, para a cabeça, não importa a palavra que vai sair dentro da sua boca, desde que o diabo esteja dentro de você para ajudar você a sair dela, ele te ajuda, ele te mostra o caminho, e seu diabo é teu ex-fungo que te acompanha, pausa rápida nesse vídeo, a quimbanda, ela não faz o mal, e sim ela faz a justiça, uma pessoa que te atingiu de alguma forma, com o ferro que te feriu, com o mesmo ferro você pode ferir de volta, aonde a justiça do homem é falha, é aonde a justiça espiritual vem e traz o resultado, a quimbanda nunca vai te fazer o mal, a justiça não é a maldade, se precisar da minha ajuda, entra em contato comigo, e vamos voltar para o vídeo, vou ensinar você como filmar de uma forma, e aí a gente vai poder mostrar, retirou o tabaque, para o local, segura só o tabaque na mão, já vai ter o tabaque, bate nele aí falando aqui, eu confirmo e afirmo, você fazer a entrega do seu trabalho, ali em cima, igual que maneiro, que maneiro, que é a energia que está dentro do coração, dentro da cabeça, a gente só sussurra, quando a gente vai trabalhar com, agora a quimbanda, ela grita em cima, quando vai trabalhar, com o Exu, com o Quiumba, com a trindade, porque é para mostrar o que, firmeza na sua palavra, confirma pessoalmente, aqui eu confirmo e afirmo, perante a nossa banda, que todo o meu esforço, toda a minha energia, possa estar confirmando esse ritual, que o rei das sete cruzilhadas, e a rainha das sete cruzilhadas, possa estar levando todos os pedidos, aqui presente, para a nossa divindade, que vós as tarot, possa estar confirmando, e afirmando, todo o trabalho aqui, oferecido para vós, que assim seja, assim será, saravá, a quimbanda, com a quimbanda, a minha repórtula, e o que quer começar, a se preparar, para ter uma mão de magia, isso daí é uma das coisas, que está mostrando no canal, você tem três anos, para acabar de se preparar, espero que você se dedique, se dedique mesmo, porque quando você pegar, isso daqui, você vai saber, que não é só uma festa, você vai saber, que cada vez disso daqui, você bota a vida da pessoa de pé, mas também de uma, axé? Axé.